Olá, muito bom dia a todos! Que Deus abençoe a sua vida, que Ele abençoe também a sua casa e que Ele abençoe a toda a sua família. Deus é justo, Ele é o justo juiz que faz justiça na vida de todos aqueles que o buscam. O Senhor Jesus falou uma certa vez o seguinte, não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a Ele clamam noite e dia? Quer dizer, os escolhidos têm que clamar pela justiça. Toda pessoa que quer a justiça, ela tem que procurá-la, ela tem que fazer por onde essa justiça venha se manifestar na sua vida. E Deus está pronto para julgar a sua causa, Ele está pronto para mudar a sua situação. Você que tem sido uma pessoa que tem vivido humilhada, você tem vivido debaixo de humilhações, a humilhação da doença, das dívidas, dos problemas econômicos, você tem vivido humilhado por um problema na sua casa, um vício, uma traição, o vício do filho, o seu casamento vai de mal a pior. Enfim, você tem uma causa na justiça, você tem lutado há tanto tempo, mas não tem visto a justiça se manifestar. Sabe por quê? Porque falta você apresentar a sua causa a Deus, para que Ele, como justo juiz que é, venha tomar a frente dessa situação e venha mudar a sua história. Nós vamos falar sobre isso ao longo do nosso programa. E eu quero colocar à disposição de todos o nosso telefone. Você que tem sido uma pessoa injustiçada. Eu queria que você ligasse agora para o 21 836 8008. Você que é aquela pessoa que diz, olha, senhor bispo, eu tenho sido injustiçado, passo por lutas, problemas no meu casamento, uma injustiça na minha vida que eu carrego há muito tempo e eu tenho desejado a justiça de Deus. Pegue o seu telefone e fale conosco agora. Temos a nossa central de atendimento. Os pastores estão agora a atender as pessoas que precisam de uma palavra, de uma orientação. É o 21 836 8008. Veja o depoimento desse casal que falou das injustiças que sofreram, mas que também falou da justiça alcançada diante do altar de Deus. Vamos ver. Quais as justiças que Deus manifestou na vida de vocês? Antes da gente chegar na igreja, chegamos na igreja, propriamente eu falo para mim, com injustiças que eu, para além de vinha, com uma grande pressão, mesmo grande pressão. Os meus filhos estavam constantemente doentes, acabando de descobrir uma traição do meu esposo, que vinha traído já há muito tempo. Para além da traição, não era uma traição só, era mesmo o vício. Ele era viciado em pornografia, viciado em prostituição, viciado em coisas que eu nem imaginava. E assim que eu cheguei. Além disso, a gente tinha muitas dívidas. A gente vivia, trabalhava só para pagar dívidas. Quase que não dava mais para nos sustentar. Aquilo que sustentava é, ganhava, pagava as dívidas, lá íamos buscar outro crédito para podermos dar a continuidade de nos sustentar. Quer dizer, a injustiça reinava na sua vida, no seu casamento. A injustiça reinava na sua família, na vida econômica, em todos os sentidos. Sim, em todos os sentidos. Então, Luís, era isso mesmo? Traia a sua esposa, faltava dinheiro, como era? A nossa vida era uma injustiça. Eu era viciado propriamente em pornografia, prostituição. Entretanto, fomos acumulando dívidas, na ordem dos 60 mil euros. Os nossos filhos andavam sempre doentes, quer o mais velho, quer a mais nova. E então, chegando ao ponto até de perder a minha família. Acabei mesmo por perder a minha esposa e os meus filhos. Por isso, a nossa vida era mesmo de rastro, uma injustiça mesmo. Quando foi, você chegou à igreja? Você disse que chegou à igreja nessa situação. Sim, cheguei nessa situação, bispo. Cheguei na primeira reunião, pronto, já vi ali a diferença, que realmente eu estava aqui, porque, pronto, apesar do sofrimento, a gente não quer aceitar. E daí, pronto, sim, foi até que, pronto, uma vez, numa reunião, revoltei e disse que não aceitava mais aquela situação. Abri mão de tudo. Então, do jeito que estava, não podia continuar. É, não dava mais. Portanto, ou é ou não é, que já não dava mais. E o que mudou a partir daí? Mudou tudo, bispo, mudou tudo. Além do meu interior, a paz que eu tanto queria, que nunca mais encontrava, que eu buscava em todos, até em tudo. Além, a primeira coisa, foi a paz, pronto. O meu interior, depois foi, sim, foi a família, foi o meu casamento, nós casámos há pouco tempo. Não eram casados? Não, nós não éramos casados, não. Casámos há pouco tempo, a família, pronto, os meus filhos são saudáveis, já não tem comparação. Tudo, dívida já foi paga, Deus deu, começou a dar ideias, como é que a gente há de liquidar a dívida, porque para nós não havia como, porque já vivíamos sempre com o mesmo rendimento, como é que a gente ia pagar cinta mil euros. Deus deu uma ideia, a gente colocou em prática, conseguimos, sim. Quer dizer, Deus fez justiça no seu casamento? Sim, fez justiça em casamento, na minha família, no meu lar, na saúde, na minha saúde também, que eu era muito doente, eu tinha mioma, tinha quíris, eu tinha tudo. Eu tinha depressão, eu tinha tanta doença que eu, pronto, tinha os meus filhos, foi tudo restaurado, a saúde foi tudo restaurado. Luís, quais as conquistas, completando o que a sua esposa falou? Eu fiquei liberto do serviço da prostituição e da pornografia, consegui rever a minha família e, entretanto, abrimos os nossos próprios negócios. Abrimos um gabinete de contabilidade, abrimos um negócio no setor do automóvel e a nossa vida foi prosperando, de grau a de grau, liquidarmos as dívidas. Qual o negócio do setor de automóveis? Sim, sim. Eu vendo automóveis, a minha esposa tem um gabinete de contabilidade. Agora, o que eu vejo, o mais precioso de tudo que eu vejo, primeiramente, foi a transformação que Deus fez em vocês, né? Isso aí não tem preço, é realmente, não há dinheiro que pague nada, uma família, um casamento abençoado, feliz, o Espírito Santo que está acima de tudo, que vocês acreditam que tenham, você tem o Espírito Santo? Sim, senhor, tenho. A partir daí começou tudo a mudar. Você tem também, Luiz, o Espírito Santo? Sim. Amém. Deus fez justiça. Deus é justo. Amém, pessoal? Mas a justiça é provocada. Nós temos que buscá-la no altar do nosso Deus. O altar é o tribunal de Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo testemunho. Obrigado. Deus abençoe, tá? Deus abençoe. Só quem o já sentiu na pele sabe que a pior dor que existe é a dor da injustiça. Descobrir uma traição, ser trocado por alguém, a dor de perder o filho para os vícios, de ser acusado de algo que não fez, de ser prejudicado no trabalho, na empresa. Infelizmente, muitos têm buscado fazer justiça com as próprias mãos ou recorrido a quem nada fez até agora. Porém, aqueles que decidiram recorrer ao único lugar onde, de facto, encontrarão injustiça que necessitam, o altar de Deus. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio para com eles. Digo-vos que depressa-lhes fará justiça. Do dia 1º ao dia 15 de setembro, estaremos a clamar a Deus de dia e de noite, para que o justo juiz faça justiça na sua vida. Do dia da justiça divina, no Templo Maior ou no Universal mais perto de si. Nós estamos, nesses dias, em todos os templos da Universal, nós estamos buscando a justiça de Deus. Nós orientamos as pessoas a fazerem as suas orações durante o dia, para que Deus se manifeste na vida delas. E no dia 15, em todos os templos da Universal, nós teremos o grande dia da audiência. Quer dizer, vai ser aquele dia em que nós passaremos pelo altar. Você passará pelo altar de Deus para entregar a ele a sua causa. E você pode estar certo. Ele fará justiça, porque é o que ele quer, é o que ele deseja. Ninguém mais do que Deus, ninguém mais do que ele, deseja acabar com a sua dor e com o seu sofrimento. É claro, a pessoa que é injustiçada tem que fazer a sua parte. Não tem como, o pastor Pedro, que está aqui conosco, o pastor Júnior, não tem como. A justiça não acontece naturalmente. Ela não acontece automaticamente. A justiça é provocada. Quer dizer, quem quer justiça, tem que buscar. Sim, senhor. E já no plano humano é a mesma coisa. A pessoa se vê injustiçada, ela tem que contratar um advogado, ela tem que meter um processo, ela tem que dar as provas de que realmente ela foi vítima daquela injustiça, e então ela poderá ver a justiça do homem. E com Deus não é diferente. Quando a pessoa crê que Deus tem o melhor e ela vive subjulgada pelos problemas, Deus nos dá esta oportunidade, como acabamos de ver, esse maravilhoso testemunho de que ele faz a justiça prevalecer. É isso aí. Em um tribunal, o juiz só pode julgar uma causa, aliás, ele julga as causas mediante provas, mediante aquilo que é apresentado. Então, se o advogado tem o seu cliente, qual é o papel desse advogado? Ele tem que convencer o júri, ele tem que convencer, ele tem que dar provas ali para o juiz que o seu cliente tem direito àquela justiça. Ora, se ele não fizer, se ele não conseguir as provas no tribunal, não há como aquele seu cliente conseguir a justiça que tanto deseja. Diante de Deus também, para que nós possamos alcançar essa justiça, é preciso também a manifestação da fé. A fé é a moeda do reino de Deus, digamos assim. Nesse mundo existem as moedas que as pessoas compram o que elas precisam. No reino de Deus, ninguém compra nada com dinheiro, mas tudo se alcança por meio da fé. E a justiça vem através da fé. Quando manifestamos a fé na palavra de Deus, então ele também se manifesta, ele julga a nossa causa. Dia 15 de setembro será o grande dia da justiça divina em todos os templos da Universal, em Portugal, em toda a Europa e também em todo o mundo. Veja essa matéria que fala da grande concentração de fé e milagres que tem acontecido aos domingos, pelas 9h30, no nosso Templo Maior. Não é uma reunião comum, ela é diferente de todas as reuniões. É uma reunião de poder, de milagres, de muitas orações. Você gosta de oração, não gosta? Quem é que não gosta? Quem não quer oração? Essa reunião, quem participa dela pode comprovar o que eu estou a falar. É uma reunião de muitas orações. Nós tivemos depoimentos maravilhosos nesse domingo. Tivemos depoimento de uma senhora que sofreu com depressão há 10 anos tomando medicações. Na hora da oração, ela ficou totalmente aliviada, livre daquele peso que ela carregava, porque Deus faz isso. Queria que você acompanhasse agora essa matéria que mostra o que é essa reunião, o que acontece nessa reunião de domingo 9h30, no Templo Maior, aqui em Lisboa, na Doutor José Espírito Santo 36. Vamos ver. É aqui, no Templo Maior, que todos os domingos, às 9h30, acontece aquela que é a reunião mais importante da semana, a concentração de fé e milagres. Um encontro para todas as famílias, para quem quer ter uma renovação interior e um verdadeiro encontro com Deus. Eu casei muito nova e o meu marido, o ex-marido, me tratava muito mal. Muito desconfiado, muito agressivo de palavras físicas e de palavras que as palavras ainda custavam. Ainda fariam mais propriamente as físicas. E andei-se em 30 anos, neste sofrimento, muito sofrimento mesmo. E a partir daí, realmente, do maltrato, disso tudo, eu comecei a ganhar uma depressão muito grande. No dia 3 de dezembro, eu fui diagnosticada com câncer no pulmão esquerdo. Dezembro passado? Sim. 2018? Sim, 2018. Então, eu desmaiava devido a isso. Eu tinha desmaio, eu tinha espectração com sangue e nesse dia foi diagnosticado o câncer. Eu nasci num lar destruído, meu pai bebia e a minha mãe não aguentou mais e separou-se. Quando ela se separou, não ficou muito tempo sozinha e voltou a ter um companheiro. Eu chamo companheiro porque ela não chegou a casar-se. Entretanto, com muito terra na idade, eu sofri de abuso. Eu creio, eu não tenho bem a noção, mas isso começou. Com que idade você começou a ser abusada? Eu creio que por volta dos 5, 6 anos começaram esses abusos. E foi até que idade? Foi até os 12. Eu tinha pensamentos muito negativos, principalmente de morrer. Eu achava que não prestava para nada. Porquê que eu nasci? Porquê eu sofrer tanto? Se eu era só uma miúda? Para além das tentativas de suicídio. Você se culpava pelo que acontecia? Muito. E é aqui que todas as semanas, milhares de pessoas recebem mensagens motivacionais que ativam a fé inteligente e provocam uma total transformação de vida. E uma mulher feliz. Feliz, graças a Deus. Sou feliz, tenho um marido maravilhoso e que Deus me abençoou com esse marido. Deus recompensou a senhora por aquele sofrimento de 30 anos. Totalmente. Esse cancro continua aí no seu pulmão? Não. Não? Não. Por quê? Eu fiz a primeira biópsia, antes da cirurgia era um tumor carcinoide atípico. Sim. E depois na cirurgia não era mais tumor, era um nódulo típico. Já não era mais cancro. Não era mais cancro? Não, era mais cancro. Você hoje então é uma nova pessoa, livre de tudo, tem paz, é forte espiritualmente. Sim, não tem nada a ver, não tem nada a ver com o passado. Os complexos acabaram? Completamente. Tudo que tinha aqui dentro, todo o lixo, eu tirei. Tirei pura e simplesmente. E hoje é completamente diferente, vejo as coisas de outra forma. E consigo ajudar. Outras pessoas? Porque antigamente eu não conseguia ajudar a mim mesma, portanto não havia nada para pensar. Você que teve decepções na vida amorosa, como está hoje? Hoje eu estou já a preparar os meus papéis para casar, portanto... Com uma pessoa de Deus também. Sim, claro, óbvio, não podia ser menos. Depois de uma vida completamente errada, vida de prostituição e enfim, tudo o que se possa imaginar de errado. Até drogas eu experimentei. Você viveu na prostituição mesmo, fazendo programas. Sim, mesmo. Durante quanto tempo? Eu digo, no geral, eu creio que foram dois anos, dois anos para três, mais ou menos. Então, veja que Deus mudou a vida dela. E Ele pode mudar a vida de qualquer um. O Templo Maior está localizado na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a apenas 200 metros do Metro de Chelas. Mas se você vem na sua própria viatura, tem um amplo e gratuito estacionamento onde pode parqueá-la. Já sabe, não deixe de participar todos os domingos, às nove e meia, na concentração de Fé e Milagres. Você é o nosso convidado todo especial. Na concentração de Fé e Milagres, nós estamos no grande propósito da Arca da Aliança. Esse propósito é imperdível, imperdível. Domingo passado, nós tivemos o quinto clamor, o quinto clamor com a Arca. Esse próximo, agora, dia oito, nós teremos o sexto clamor. Os problemas têm sido vencidos, porque diante da Arca de Deus no passado, os problemas eram vencidos. Os inimigos do povo de Deus eram vencidos. Quando o povo de Israel ia para a batalha, para as suas guerras, os sacerdotes conduziam a Arca de Deus à frente do exército. E Deus concedia a vitória ao seu povo. Os inimigos de Israel caíam por terra. A Arca representava o próprio Deus que ia adiante do seu povo. Nos dias de hoje, o Deus do passado continua a fazer maravilhas, como fez outrora. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Veja só essas imagens. Nós tivemos a entrada da Arca, da Aliança, foi no primeiro domingo do mês de agosto. Foi dia 4 de agosto. E de lá para cá, nós temos realizado todos os domingos, no nosso Templo Maior, esse propósito da Arca. Um propósito que tem trazido vitórias para todo o povo de Deus. vitórias em todos os sentidos. Vitórias na família, no casamento, na vida financeira, na vida espiritual, em todos os aspectos. Porque Deus é grande. Deus tem o poder para mudar toda e qualquer situação. Então, você que não pôde estar conosco, nós tivemos aí um período de férias e digo a vocês que esse período de férias agora foi o período que mais recebemos pessoas no nosso Templo Maior, pessoas pela primeira vez, pessoas aflitas. Pastor Pedro, daqui pode confirmar isso, né, Pastor Pedro? Enquanto vemos as imagens aí, esse período de férias agora, Pastor Pedro, foi o período que mais pessoas chegaram aí ao nosso Templo Maior, né? Ciccio Obispe, como o senhor falou, tem sido maravilhoso. São centenas e centenas de pessoas que todos os domingos elas vão vendo o resultado, uma transformação e nesse período as pessoas, elas compareceram quase que diariamente uma multidão de pessoas que normalmente não frequentavam o Templo Maior e aos domingos também tem sido maravilhoso. A cada domingo as pessoas têm visto a diferença. Então você que acompanha o programa, prepare-se para estar conosco nesse sexto clamor da Arca da Aliança, já nesse próximo domingo, dia 8, com a Santa Ceia. Nós teremos a Santa Ceia no domingo que vem, a Santa Ceia, e vamos também fazer a consagração dos estudantes. Bom, será agora o, não o retorno, mas o início do ano letivo, né? Início do ano letivo. Para que eles possam ter sucesso e esta unção certamente vai permitir que Deus proteja e tenha um sucesso. Você que tem um filho que estuda, você que estuda, esteja conosco no domingo. Muito bem, olha só, nós sabemos que os estudos são fundamentais para qualquer pessoa e todos os pais têm esse compromisso de dar aos seus filhos a condição deles terem a educação, deles terem o estudo, deles irem para a escola. O dever dos pais e o dever do Estado. Bem, com o início das aulas agora, será já para a próxima semana, né? Para a próxima semana, até o dia 15, né? Em alguns lugares. Então, já para esses dias, as aulas começarão em Portugal. Então, nós queremos, nesse domingo, consagrar todos os estudantes. Vamos ungí-los, vamos pedir a Deus que os abençoe. Então, você que é estudante e quer ter um ano, um ano de sucesso, venha receber essa benção, porque com a benção de Deus, você vai ter entendimento, você vai conseguir aprender as matérias, você vai ter um ano bom, um ano em que você, quando terminar o ano leitivo, você vai ter algo bom para falar, você vai ter um ano bem proveitoso. Então, as mães tragam seus filhos para essa consagração. Se o seu filho estuda, traga seus filhos. Todos os estudantes. Queremos consagrar todos os estudantes nesse domingo. Veja esse intervalo que fala sobre isso. Domingo, agora, nós teremos essa grande consagração. A senhora pode trazer também algo que representa os estudos do seu filho para podermos apresentar a Deus. Tá bom? Pode ser uma caneta, pode ser... Enfim, nós teremos, então, essa consagração dos estudantes. O pastor Júlio também vai fazer essa consagração domingo lá no nosso templo, no Antigo Cinema Império, né? Com certeza, bispo. Bom dia e bom dia a todos. Você pode participar também em um templo da Universal, tá bom? Você que está a acompanhar o programa, você pode entrar no nosso site igrejauniversal.pt para saber qual a morada mais próxima da sua casa. Não apenas aqui em Portugal, mas em toda a Europa, tá bom? É só acessar igrejauniversal.pt. É o nosso site. Quando você entrar aí, você vai verificar. Então, você tem... Logo acima, você vai ver Portugal. Aí, bem acima. Tem esse ícone aí, Portugal. Então, você quer saber as moradas em Portugal. Aí, você clica. Você quer saber as moradas nos países. Então, tem aí, países. Quando você clica, então, a página se abre e você vê aí todos os países, países da Europa, da África, do mundo todo, onde temos o trabalho da Universal, para você participar, tá bom? igrejauniversal.pt Ou você pode ligar para o 218-368-008. Tá ok? Vamos agora ao intervalo que fala do que vai acontecer hoje, quarta-feira, em todos os templos da Universal. É a Escola da Fé. Veja. Existem situações no nosso dia-a-dia que nos deitam abaixo e tiram a nossa paz de espírito. O stress no trabalho. Um casamento frustrado. Sensação de vazio interior. A correria diária. A tristeza profunda pela falta de harmonia no lar. A falta de condições financeiras. Estes e outros problemas têm sido responsáveis pelo afastamento de muitos de Deus. Você sente-se fraco e sem forças? Sente necessidade de aproximar-se de Deus e receber a força que só Ele pode dar? Você precisa priorizar o que é realmente importante para o seu bem-estar interior. Às quartas-feiras, na Escola da Fé, você encontra uma reunião fundamental para o seu desenvolvimento e amadurecimento espiritual. Para que você tenha capacidade interior para enfrentar os obstáculos diários, mas principalmente para que nunca lhe falte a estabilidade espiritual. Aqui você irá aprender sobre a Bíblia e aplicar os seus ensinamentos diariamente numa reunião essencial para quem prioriza Deus na sua vida. As pessoas que estiveram conosco neste domingo receberam o oratório. E nós temos feito a oração todos os dias com os nossos joelhos dobrados para apresentar a Deus a nossa causa. Se dá para abrir a tela aí para mostrar. Isso. Aqui. Bom, vamos agora fazer uma oração. Eu vou dobrar os meus joelhos aqui nesse oratório e vou pedir a Deus por você. Chegue perto aí da sua TV. Vamos agora falar com Deus. Pega o seu copo com água. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós entramos em oração e nos ajoelhamos na tua presença porque quem dobra os joelhos diante do Senhor permanece de pé diante das lutas, diante das tribulações, dos problemas. Nós nos dobramos perante o nosso Deus e somente diante do Senhor é que dobramos os joelhos. Eu peço a ti, meu Deus, para abençoar a todas as pessoas e para fazer justiça na vida delas. Faça justiça na vida dos injustiçados, daqueles que têm sido humilhados, desprezados, aqueles que têm vivido debaixo das humilhações, das injustiças desse mundo. Eu oro para que a justiça se manifeste do céu e a tua justiça é perfeita. Ó meu Deus, abençoe a todos que sofrem. Abençoe as pessoas que ao longo dos nossos programas ligam pedindo ajuda e oração. Eu peço por todos, por cada família, por cada pessoa que ora conosco, esteja essa pessoa onde estiver, aonde ela estiver, que ela seja abençoada. Que o copo com água que ela segura seja consagrado. Todos que beberem da água sejam abençoados. Nós entregamos todos em tuas mãos e os abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos beber da água, bebam todos com fé. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse oratório, é só procurar uma Universal mais perto de si. Chegamos ao final do nosso programa. Hoje tem a corrente da saúde, o dia da saúde em todos os templos da Universal. Pastor Pedro vai estar hoje no nosso templo maior, fazendo a unção com óleo, não é, Pastor Pedro? Sim, senhor. Durante todo o dia, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde ou 8 da noite, você que está doente, venha buscar o seu milagre. Procure a Universal mais perto de si, tá bom? Hoje o dia da saúde, o dia da cura divina. Voltaremos com vocês hoje à tarde, 15 horas, aqui mesmo, pela Record TV, para Portugal e toda a Europa, com o programa Milagres de Jesus. Deus abençoe. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho